Drucela, você pessoalmente, como você viu a sua participação na partida de hoje? Ah, eu dei alguns moles no passe, né? Acho que faz parte do jogo. Tentei não perder a lucidez durante a partida toda. Em alguns momentos eu errei, em outros momentos eu acertei, mas eu procurava sempre manter a regularidade. Drucela, você teve uma história no turno contra o Minas, né? Que você acabou sendo expulsa, você acabou chorando. Hoje ganha aqui, te dá um gosto a mais? Não, acho que o que ficou para trás já passou. Foi um momento difícil, não vou mentir, mas serviu para aprender a lidar com esse tipo de momento, que é difícil, mas isso vai me fazer crescer como atleta. E a campanha do Sergente aqui, você acha que foi de acordo com a expectativa? O time poderia até ter dado mais? Eu acho que foi de acordo com a expectativa, sim. É porque a gente já sabia que a Superliga ia ser uma temporada muito equilibrada, mais equilibrada que os outros anos, eu achei. E a gente sabia que ia ser muito difícil, a gente ganhou um campeonato, perdemos outro, mas o objetivo final sempre foi a final da Superliga. A gente teve bastante pedidos de desafio aqui, né? Eu quero saber de você, como você vê essa participação da tecnologia no auxílio da arbitragem? No nível de jogo como esse, eu acho super importante ter esse instrumento da tecnologia. E eu espero que possa ser todos os jogos, né? Como a temporada é muito equilibrada, os jogos são muito desequilibrados, isso só vai contribuir para os árbitros e para a gente, que é a atleta que está jogando. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma